oi, muito obrigado aqui o momento que estou Janos eu estou aqui o momento que estou aqui o momento é pra você a gente do time Aplaudete... Estou de bom, está aí... F***! F***! Tô! E aí é quem é? E aí... Cadê? Estou aqui com tisarda, eu! Está... Svátia Brasil, que estão lá? Doce que se lemchou até que seja? Não vou me dar um pouco para a ver. Não vou me dar um pouco para a ver. Eu estou aqui, não vou me dar um pouco. Não vou, eu estou aqui. Então, eu estou aqui. Eu estou aqui. E aí eu estou aqui. o trono. Ani tady. Seusara záugrava dveře e chodou i tijon garáže, tak ani zezadu nemôžete jít. Já é só para lixo. Ani tady nemôžete jít. Prostě a satana ksamorin a třeba prostě já se asi nechce nevím, ale se nám říká, že máte být zpět sem to k tu jsem se vlátil a já to zamkněl. Všechny tři kudy. Ani těžký je tak já se mám do květy fungery. Nevím, co pasku vyšlo. Kudy by se můžeme kudy by se můžeme udělat? A kudy byl zpět kudy zpět já měl kudy 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 je to tak. Takže ho to dáme sám říká, že když pojete k cáře, že? Tohle musí k prvnímu, potom je práve k cáře. A co mám dizer que já tem Samovei de Boa? Podemos ter esseiro. Já sabe. Samo dizia, que ele pode ajudar. A. Não. Serário pode ajudar. E. 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 Todes. Jencio comen personagem. E. E. um bom lichinho e aí, Paganoais eu não sei que isso é oddão que eu acho a leste no... ah... eu, que ele pode dizer isso o papão mas não sei que você não tem tudo ah, hein eu, que ele é novo não, éinate mais um, eu sei acho que eu não sei mas, eu sei que eu tenho que ir o que você quer isso? eu vou deixar aqui eu vou deixar aqui vou deixar aqui um 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 Tchau, tchau.